Fala galera, aqui é o Vinícius, trazendo pra vocês um vídeo e dessa edição aqui de volta para Pokémon Ultra Shiny Gold Sigma Para o nosso 10º episódio, exatamente, estamos aqui dentro da base aqui A parte da torre do rádio, né, e essa aqui é a parte do subterrâneo, que não é bem a base aqui, ela só dominou o lugar mesmo, né E bem no último, a gente resolveu aqui o puzzle, né, a gente pode só passar e prosseguir em frente Vamos ter, é claro, batalhas aqui a acontecer e vamos lá, vamos tentar terminar isso aqui hoje Bom, creio que a gente vai conseguir, né, porque não é não faltar muito, na verdade, né E isso dessa vez a gente consegue chegar em Blackthorn e talvez nesse processo a gente consiga o... Ah, o que eu faço aqui? A gente consiga enfrentar a Claire, né, eu não sei Vai depender de quanto tempo demorar aqui, mas eu não sei quanto tempo ainda demora não A gente tá na parte final, creio eu, mas eu não sei, né, quanto que vai dar no total, né, vamos ver Mas vamos continuar aqui de boaça, tamo tranquilo por enquanto Ih, ah, tem que ficar dando Paralise aqui, né, véi Tem que ficar dando Paralise Ih, adiante o James aqui, só bora, véi Só vamos, então, se tu quer batalhar, mano, só vamos Vamos trazer aqui, aqui, Lanterna, acho que é uma boa ideia Tá, vamos mandar aqui o Nightshade no Izzyn, ele explodiu, beleza, quase derrotou o Arbok Tá, a gente vai mandar um Surf, vamos mandar um Nightshade, um Knock Off aqui no Abufet Ok, ó, o Fetch não foi derrotado, cara, ele é forte, hein Ih, ah, droga, ele usou Destiny Bound Tá, mas deu certo, deu pra levar ele, deu pra derrotar E eles vão embora A gente pega aqui o Max Set, é sempre bom E ali tem alguma treta acontecendo ali embaixo, lá vem o Monkey Mortal Sempre tem que ter o Monkey Mortal, cara Ó, ele fica usando Minimize, fica muito difícil de acertar, velho Ó, já tá morrendo todo mundo de novo Ah, e é claro que ele sempre vai ter cura, né E a gente vai errar os ataques por causa... Ai, nossa, olha isso, eu vou perder pra esse Monkey Eu vou literalmente perder pra esse Monkey, porque eu não tenho nada pra dar muito dano nele Olha isso, não tira quase dano nenhum O meu PP vai acabar Mano Ah, esses Monkey aqui são muito OP, velho O que que é isso? Vai, por favor, acerta esse Punch Eu não consigo acertar de novo A gente já passou por isso aqui no outro episódio E não vai, simplesmente não acerta por causa da... Ele curou É sério É sério É sério que ele fez isso? Ah, vamos ter que usar a Revive A gente tem um só, velho Tem que comprar, não tem três, tá Dá pro gasto Vai, Nightshade Acerta Vai tirar um pouquinho de qualquer forma É, velho Isso é ridículo Isso pra mim é completamente ridículo Tem que ter algum Pokémon com algum ataque que não erra aqui, velho Não Ah... Não Não é possível, cara Não tem ninguém com ataque com a Curse Infinita aqui, velho Será que eu não tenho TM da Era Waste, talvez, cara? Porque aí vale até a pena morrer aqui, mano E voltar aqui com um ataque que não erra Porque, mano Quando o Monkey, ele usa muito desse bagulho Fica impossível derrotar Olha lá Eu não acerto o ataque mais Eu literalmente não acerto o ataque É impressionante Vamos lá Vai levar no Elite Seed, cara Meu Deus do céu Que coisa ridícula Que coisa completamente desbalanceada Ai, morri ainda Olha lá Como é que vai? Ah, esse Punch aqui E boa Caraca, mano Esses Monkey Eu não tenho como enfrentar Monkey nesse jogo Eu precisava ter upado o Crab, mano Era a única chance, mano De usar um Earthquake nesses vagabundos, velho Porque senão não dá Senão é imortal os bichos, velho Que isso Muito, muito OP Muito bizarro Mas beleza, né, velho Vamos ter que passar por isso aí Nessa sofrência aqui, cara Vamos ver o que eu tenho aqui de De TM Porque tem que ter alguma coisa que não erra, velho Não tem, olha lá Não tem Ah, opa Tem Magical Leaf Que é resistido E só Magical Leaf que é resistido Vai tirar nada de dano Não vale a pena É torcer pra não ter Monkey nesse jogo mais Porque senão os cara é imortal, velho Ele tem a defesa infinita E depois ele usa um monte de Minimizes E se não acerta mais golpe E já era, mano Ele só vai te derrotando aos poucos E ainda mais que ele vai usando o Screech Pra te deixar mais fraco Aí você chora Beleza, isso Vem uns Pokémon mais de boa Assim, ó Fica Frozen ainda Pra facilitar pra nós Glagare Nossa, aguentou? Caraca, mano Tomou 1x4 e aguentou, mano O bicho tá bolado Ah, o que? Ah, o Card Key Boa E aqui a gente chega onde? Uma Pokébola Um Leak Cable Ok, pra gente evoluir o Pokémon por troca Ah, e chegou aqui no Subterrâneo, né Outra boa A gente pode pegar as Pokébolas agora Ether E um Full Store Ok Agora que a gente tem o Card aqui A gente tem que voltar Pra... Eu vim pro mesmo andar, não vim? É, eu usei o elevador pro mesmo andar Pro andar 1 Sai daqui A gente volta lá pra torre agora, né E usa O... O... Qual é que era o nome? É... Caraca O Card Key Isso Caraca, desquecido Tá, vamos lá Opa, é aqui na frente Droga Empurro Beleza, vamos lá A gente tem que subir, né E ir na porta que precisa do Card Key E vamos torcer pra não ter mais Monkey Porque, meu Deus do céu Cara, que bicho do capeta É muito AP Com licença, senhora Tá aí, aqui E lá vem Lá vem o Monkey O Monkey aqui, ó Ah, tá É só o Skorup Skorup não é a melhor opção Pra usar aqui Vamos trocar aqui Fly Acerta o Fly, pelo amor de Deus Boa Tá derrotando o Grunt aí Vamos lá Ih, isso aqui é a Cassie de Ubunt, cara Ih, ó Você tá aqui, cara O Proton Ô, ô, ô Acerta o Thunder Punch Obrigado Ô, difícil, hein Não, não é Ah, não Esse aqui é o Arch, né Eu não vi qual que eu contava o nome dele Esse aqui é o Arch, tecnicamente Tá aí, a Cassie de Ubunt aqui Aleatórios, hein Vamos botar aqui, mas beleza Tá, vamos mandar um No Coffee aqui Tu Eu devia ter usado Ter sido a Airplane, cara Porque Pra derrotar o Cibla Precisa de Fado, né Tá, 10 Linguinho No Coffee Ah, ele curou É claro que ele vai curar Tá, 10 Linguinho No Coffee Só continuar assim Uma hora o Raticate vai morrer Tá, Skyper Cut No Coffee Raticate, eles estão fazendo Poção toda no Raticate, cara Tanto Pokémon ou melhor Os caras estão curando o Raticate, velho Só os otários Caraca, tá Ele tá Tá, vamos trocar o Airplane aqui, então E tu manda o Willow Whisper aí, vai Fica banho, tá Ih, GG Deu o Tama aqui, eles Tá Eles querem o Giovanni de volta, mas né Felizmente Não temos Giovanni mais Já foi derrotado E tá aqui a Ariana Tá, vamos tentar derrotar o Drifling Nossa senhora Morreu no No Destiny Bond Opa, troquei a coisa certa aqui Fiz o A escolha certa aqui na troca Nem tinha visto que era um Carnivine Acho que nem dá pra ver, né Quando os dois morrem juntos Ele só pede pra usar o outro Sem mostrar o que que é, né Tá, vamos manter aqui Eu acho que dá pra manter Talvez É, o dano é meio fraquinho Mas a gente vai conseguir derrotar primeiro Quer ver É, foi E beleza, derrotamos aqui a Ariana E você agora Quem é tu? Ah, é o Cos Nossa É o mesmo sprite do cara Só que com outro nome Tipo, os sprites estão repetindo Dos vilão aí Só que tá mudando os nomes Basicamente Porque esse mesmo sprite A gente já esteve com o nome de Proton Eu tenho certeza Então os caras estão Meio repetitivos aí Nos sprites Tá, meio Ih, caraca Talantana, acho que você consegue derrotar o Skuntank Consegue Deu pra derrotar Round 1 Dá pra manter Ih, caraca Ele aguentou e ainda trocou nós Ô, meu Deus Por favor, respeita a gente Deixa eu te atacar Para de desabora Tá, Bud aí E o Pocah Não, Ingrim não Não precisa E beleza, derrotamos aqui E eles foram embora Finalmente Vou ter que falar contigo, né Não, ok Eu sou um cara aleatório Ah, contigo eu tenho que falar Ele me deu a Rainbow Wing, né Então agora a gente consegue Ir no Ho-Oh Mas a gente não é Obrigado a ir lá E eu não vou agora não Sinceramente Eu quero fazer A captura do Ho-Oh, né Eu não quero deixar Como vídeo bônus não Eu quero fazer Um episódio da série indo lá Mas vamos deixar pra depois, tá Vamos Focar em progredir Antes da liga, né Depois que a gente pegar As 8 insígnias E ficar preparado já Pra ir pra liga Eu dou uma passada lá no Ho-Oh E talvez dê pra fazer O Ho-Oh e a Victor Road No vídeo só Não sei Espero que dê Vamos tentar Vamos tentar pelo menos fazer Eu não sei É que depende de quanto tempo Demorar a torre do Ho-Oh, né Se demorar muito lá Aí não vale muito a pena Aí aqui a gente vai ganhar O Mega Bracelete, né Agora a gente consegue Fazer as nossas duas Mega Evoluções aqui Ah, eu acho que o O Banete não tá com a Mega Equipada Tá aqui Mega Stoney Z Não, tem que pegar Mega Stoney A, né Ah, qual é que é Onde que tá aqui Mega Stoney A Give Banete Agora os dois são com o Mega Stoney Eu quero o Mega Banete primeiro, vai Porque ele era a nossa Nossa intenção original De ter Mega Então vamos lá Mega Banete aí Aí sim, mano Tem Mega aqui, ó Gostar com o Psycco ainda, ó Só toma, parceiro Você vê que a gente tomou Um dano do caramba ali É, eu acho que vai ser Meio tenso aqui Essa rota Mas vamos lá, né Temos que ir Aqui tem Matinhos Vamos ter Pokémon de Gelo Aparentemente, né É, tem isso aí Que é bem legal Mas nada demais Tá, não precisa nem Mega Voli contra vocês, né Vamos ver o Mega Lucario Então Já vi o meu Banete Vamos ver o Mega Lucario Vamos passar rápido aqui Porque Não tem tanta importância Aqui, né Ficar batalhando Todo mundo na rota Depois eu Quando precisar o pau Eu venho aqui Beleza, toma esse punch aí Boa O Splash Mega Lucario Até que tá legal De costas, né É obrigatório Ter Rock Smash aqui? É, é obrigatório Ok Vamos ser que ensinar Rock Smash pra alguém Que eu não queria ter que fazer Mas tudo bem Aí vai lá Nem é pra cá Que tem que vir Eu tô sendo trouxa Pode ser? Não sei Mas vamos Vamos passar pra lá Vai Rock Smash Vamos lá Quem que pode aprender Você tá cheio de ataque Merda, não tá? Tá, vamos tirar o Strength aqui Depois eu ensino o Strength Por cima de novo Se precisar Mais fácil Ah, aqui é Ah, até verdade Tem o SPF, né Eu tinha esquecido Que tinha o SPF No caminho É isso Pode atrasar a gente um pouco Acho que o Jornal da Clé Tá fora de questão já Porque eu creio que a gente Ainda vai ter que batalhar Com a Zinnia, né Tá, vamos mandar Um Ice Punch ali Não, Detect não Tá, vamos manter aqui Usar o Mega Evolução E usar Ice Punch Pra derrotar todo mundo Vamos, vai Pra todo mundo tomar Uma vez quatro E... Ufa, ainda bem Ainda bem que deu tudo certo E sua Blue Vai ser o último É, a nossa vida também ali Complicou um pouco pra gente, né Tá, ele vem aqui Desling Green Aí, na verdade Ele não é fada ainda Ele é normal e voador Droga Ele não é fada ainda Ele não é fada Que fada Ele não é dragão ainda Ele é normal e voador Eu falei fada, tá ligado Fiquei tudo bugado Quando eu parei pra pensar Que eu falei fada, tá ligado Nada a ver Tá, mas é dragão Vocês entenderam o que eu quis dizer Tá, você é oposta Desling Green Mas você também É resistente pra caramba, hein Tá, quer perder Baron Pass E derrotou uma Zinnia Tranquilo Foi-se embora E tá aí a SPF O problema da SPF É que ele tem um puzzle chato, né Como toda... Toda caverna De Pokémon Tem que ter um puzzle chato E itens Pra gente pegar E itens que eu não tô muito afim De ir atrás, não Porque, né Como eu disse O puzzle é chato Mas vamos lá Smorant O que é aquilo ali? Isso aqui é suspeito O que é isso aqui? Não é nada É só uma pedra Totalmente diferente do resto Porque sim E eu não comprei Repel É claro que eu não comprei Repel Bom Vamos ter que aturar aí Mais um pouco de Pokémon aparecendo Sem parar aí na nossa frente E aqui a gente tem que empurrar as pedras Ainda, né Cara Pra ver como que o bagulho é Ah, eu tenho que ensinar o Strength de volta É claro Porque eu tirei o Strength Ah, meu Deus Esse HM aqui é muito chato Tá bom Vamos lá Coloca de volta Ah, meu Deus Vamos lá Empurra pra cá Eu acho que eu tenho que colocar as pedras no buraco Na verdade eu não tenho certeza Mas eu acho que eu tenho Então eu vou fazer Tá, é a primeira Boa Aqui embaixo tem um caminho secreto Aparentemente Tá, eu tenho que pensar aqui Pra não fazer merda, né Eu acho Tá Empurra essa aqui pra cá Empurra essa aqui pra baixo E eu consigo passar pra cá Que tem uma ali Que eu tenho que empurrar essa aqui Ok Tá, não parece tão difícil Na verdade Não parece tão difícil Essa aqui eu posso vir até aqui o canto Ó, o Snover Legal Tá, essa aqui vem pra cá Eu não posso perder o Waterfall aqui também, né Se não me engano tem que pegar o Waterfall aqui Então vamos lá Com calma Beleza Tá, aqui eu tenho que dar a volta por cima Pra não fazer merda E Ok Mais uma pedra empurrada Essa aqui tem que tirar do caminho E Beleza Vamos terminar de passar a última aqui Ok Eu coloquei todas Eu acho Eu coloquei pedras em todos os buracos Creio estar com o puzzle completo E aqui vai ter mó caminhuzão Que eu tenho que passar pelas pedras E vai ser mó inferno fazer isso aqui Vamos lá Vamos pegar os itens aqui no caminho também Provavelmente vai ter um corte daqui a pouco no vídeo Eu vou prever aqui Porque eu vou ficar perdido Eu vou ficar 10 horas aqui tentando passar O desafio Fica vendo Eu não duvido nada Não sei Ah, foi fácil porque a gente completou aqui as pedras, né Também acho que só tinha como fazer com as pedras É que da última vez que eu fiz isso aqui foi no Soul Silver E eu acho que eu tinha feito alguma coisa errada esse pai Tá, aqui tem um lugar que eu não acho que seja o caminho certo Seja algum lugar pra explorar E como eu quero ir logo embora Vamos só seguir o caminho que eu acho que é o caminho de ir embora Eu quero pelo menos Chegar na próxima cidade Ah não, aqui é o caminho de não ir embora Ah não, tem a escada aqui Agora que eu vi Eu tava olhando a pokebola do outro lado E não vi que ali tinha uma escada Que animal Tá, vamos vir aqui pegar a pokebola então no mínimo Mas se riu E ali é a escada E a gente não achou o waterfall, né Talvez tenha alguma outra Não deve ser o final aqui também, né Ah, o waterfall é aqui, se eu não me engano Devia ter um cara aqui, não é? Não falou com um cara E ter um cara que me fala o waterfall Talvez seja aquilo ali em cima Talvez Vamos descobrir Ah não, vem pra cá Tá, vamos lá Aqui não tem puzzle, né É só... Ah não, dá pra passar ali, ok Fiquei confuso por um segundo Dá pra passar aqui, né Dá A gente pega aqui Iron, ok Não é waterfall ainda Vamos lá Enquanto a gente vai na caverna ainda A chance de aparecer ainda existe Ou talvez nem é aqui que pegue, né Ali precisa de waterfall, a gente não tem, ok Ah, como é que passa aqui? Ah, aqui, ok Não, não é aqui É aqui, ok É bem mais fácil Ali por cima é o caminho pra ir pra cachoeira, né Tá, aqui tem um item Um PP up, beleza Ali dá pra voltar E aqui dá pra vir aqui Onde que é aqui? Onde que é ali? Ali tem uma saída Quero que seja a saída pra cidade Ou não E aqui tem uma escada que me traz pro Max Pochon, ok? Justo Tá, vamos voltar então Ah, ok Vem pra cá Aqui tem como vir aqui pra cima Ah, aqui é a saída, tá certo E Blackthorn, ok Não pegamos waterfall Que é estranho Talvez ele seja obrigatório Ou talvez eu não vi mesmo E fui trouxa Nunca saberemos Então Caso eu tenha perdido waterfall E eu fui burro Eu deixo o comentário ali Falando que eu esqueci E eu pra voltar lá pra pegar Que, né É importante Eu acho Bom, se não for importante Nem importa, né Tá Ali tem os ginásios Mas a gente consegue entrar O cara não tá na porta Ok, dá pra entrar sim Ok Então temos o último ginásio ali Mas eu não vou ali ainda Vamos dar uma olhada Na cidade Vou comprar uns itens também Vou aproveitar E eu tô Precisando de revive aí Né Tamo Complicado nos revive Vou comprar uns 10 aqui E Max Repel Que vamos comprar 25 agora Eu não esqueço Agora vamos ter revive Aqui você é o Move the Letter Ok Legal É isso, mano Acho que foi isso aqui Pra cá temos Um laguinho Que não leva pra lugar nenhum Ok Tem Love Disque Bonitinho Mas nada demais E aqui tem uma saída De uma caverna Aparentemente Tá, já vim aqui Beleza Acho que já vimos tudo isso aqui Opa, tem aqui Tem Rockstar ali fazendo treta Calma aí Vamos dar uma olhada Move Relearner Ok Sempre bom E você O que você faz? Ela quer trocar um curso lá Pro Miami Junior Não tem curso lá Tá, ali tem a Eu acho que tá fazendo coisas erradas Por ali provavelmente Aqui tem a Dark Cave Que liga lá Com o começo do jogo Aqui é só a rota Pra voltar lá pro começo Nada demais E eu acho que é isso Creio que sim Só nos restos do ginásio Eu vou ver Checar uma coisa Aqui com o Fly Aqui em Mahogany Falaram que aqui em cima Dá pra pegar o TM de Slug Bomb Com guarda Eu quero averiguar isso aqui Porque seria muito bom Se eu conseguir ensinar O Slug Bomb Pra Aqui TM de 36 Consegui ensinar pra Qual que é o nome? Pra Roserade 36 Cadê a Slug Bomb? Aprende a Bud Aprende Beleza Tirar esse Poison Sting Pelo amor de Deus Não aguentava mais Esse ataque fraco Beleza Então agora temos aí A Roserade com Poison Sting Com Ou Poison Sting Com Slug Bomb Que é muito melhor Então aí Podemos voltar aqui Então E vamos encerrar Por aqui Bem No próximo episódio A gente vai voltar aí Vamos lá enfrentar a Claire Fazer toda a treta da Claire Que ela vai lá Que tem que ir lá no Dragon Day Fazer as perguntas Pra ela me dar a Insignia Porque ela fica chorando Que perdeu E não aceita a derrota Complicado Complicado Mas beleza Então depois a gente volta aí Fazer essa parada aí E depois disso Eu creio que a gente já consiga Ir pra Liga direto Então a gente deve fazer A parada no Roll Não sei se isso aqui Vai ter alguma relevância Na história Essa parte da Equipe Rocket Mas se tiver A gente faz também Sem problema nenhum Então vamos dar aquela corada aqui Só pra garantir Dar aquele save Então muito obrigado Que acompanhou esse vídeo daqui Espero que você tenha gostado Deixa o like se gostou Se inscrever um pouco Seja acompanhando os vídeos É isso galera Falou E aí E aí